Olá, meus amores! Sejam bem-vindos ao Minha Mãe da Costura. Eu sou Maria Cordeiro e faço o programa de hoje no canal da Fê Silveira e vou apresentar essa bolsa que você vai poder fazer muito fácil. Então siga o nosso passo a passo, assista o vídeo completo, porque é importante você assistir o vídeo, não tentar adivinhar como que faz a peça. O passo a passo da peça faz parte de uma composição para que o produto saia perfeito. Então não tenta adivinhar, não tenta... Ah, eu não entendi isso. Não entendeu porque não assistiu o vídeo completo, ok? Então o molde de hoje, como eu havia lançado lá no Facebook, estará sendo vendido e você vai adquirir se quiser. Você vai assistir a aula gratuitamente e o molde vai ser um valor simbólico para a compra de novos materiais para a nossa produção. Isso significa que novos produtos, produtos diferentes vão vir a estar aqui para vocês. Então faça parte desse grupo, faça parte desse clube de amigos, que aqui nós somos uma família e eu trago sempre produtos de ótima qualidade para vocês. Como sempre, o molde estará perfeito para você. Nós vamos ter um caderno de guia de costura, um caderno de moldes, um caderno de instruções e lista de materiais. E dessa vez eu vou fazer uma tabela de valores, onde você vai poder encontrar os valores dessa peça de custo e de venda. Tá bom? Então, bora produzir essa peça. Vou mostrar aqui para vocês. A gente está sempre em parceria com Preta Arte Atelier, Miss Criativa, Santas Declarações e a Fê Silveira, que é minha filha, ok? Então aqui, ó, quando a gente abre, tem a tampa, né? Essa aqui é a tampa, tá? Na tampa a gente tem os bolsos. Esse aqui é um bolso só. E aqui embaixo a gente tem um bolsinho pequeno para remédio. Bolso bem menor, tá vendo? Aqui está na tampa. Na parte de dentro, nós temos um bolso para colocar itens maiores e ele tem bastante espaço. Aí a tampa vai fechar, vai ter um gancho para encaixar um gancho no outro, ok? Um mosquetão, né? No caso, uma meia lua. A gente tem um bolso aqui na frente. Ok? Vou ensinar vocês a fazer esse bolso. E aqui, ó, nas laterais, ó, nós temos um bolsão de um lado e do outro lado. E é isso. E aí é só fechar. E pronto. Está pronta a peça para você produzir, ok? Então, essa peça aqui tem uma alça, ok? Essa alça é para você carregar de lado, na mão, né? Se você quiser colocar mais umas alças ou colocar aqui em cima, fica a seu critério. A gente tem a orientação de todo o passo a passo. Altura, medida, guia de costura. Então, vamos produzir essa peça e vamos colaborar. Vamos lá! Começando mais um vídeo. E hoje nós vamos preparar essa bolsa. Então, eu já vou fazer com vocês por partes, para que vocês possam entender. Porque ela tem bastante molde e é bem sofisticada, bem legal. Então, vamos lá. Eu tenho um bolso para cada lado nessa formatação aqui de molde. Esse molde vai estar disponível para vocês. E aí, você vai... Como que você vai fazer? Lembrando que o molde tem que ser virado, tá? Porque o molde para um lado é de um jeito, o molde para o outro lado é do outro jeito. Então, é só você virar para fazer um lado e outro, ok? Então, esse formato aqui você vai ter que fazer de um lado de um jeito, do outro lado ao contrário, tá? Então, é só virar o seu molde para fazer esse formato aqui que a gente tem das laterais dessa bolsa. Então, aqui temos o tecido externo, ok? E mais uma manta, tá? Então, esse tecido aqui eu estou usando para fazer a parte de dentro da minha peça, ok? Então, eu estou usando a parte de dentro também com tecido igual a parte de fora. Na parte de fora, eu vou fazer um bolso, tá? Eu estou aqui com o recorte certinho. Já fiz de um lado. Já coloquei o zíper, ok? E já coloquei o forro. Já coloquei o zíper e já coloquei o forro. Nessa parte do bolso, também tem uma manta R2. Então, aqui eu vou precisar, para cada lado, eu vou precisar de um tecido externo, um tecido interno para o bolso, neste recorte aqui, ok? E vou precisar da manta. Depois, nessa mesma formatação, eu vou precisar de um tecido, aí pode ser o externo, o interno, porque ele vai ficar dentro dessa bolsa aqui, tá? Do bolso. Então, quando você abre, ele vai aparecer bem aqui. Aí, a opção do tecido que você vai escolher é sua, você que sabe. E aí, eu coloquei mais uma manta e um tecido para o forro da parte de dentro, o forro interno. E aí, aqui, eu já tenho todo ele recortado nessa formatação, tá? Eu tenho um zíper grosso e eu já tenho aqui ele cortado para montar, ok? Então, ele tem esse recorte igualzinho a esse daqui, mas apenas é o recorte do bolso da lateral. Aqui, eu, como eu já fiz um zíper, já preguei um zíper de um lado, e o zíper está abrindo para a parte das costas do bolso, eu vou fazer a mesma coisa com esse zíper aqui. Esse zíper, ele tem que estar abrindo para a parte das costas do bolso. Então, ó, ele abre para cá e fecha para cá. Então, ele tem que ficar nesse posicionamento, tá? Esse posicionamento aqui é super importante para você poder montar os dois lados corretamente, tá? Então, ele está abrindo para trás e fechando para a parte da frente do bolso, tá? Então, aqui, eu vou aplicar esse zíper. Como que eu faço? Eu vou colocar essa parte aqui, essa parte da frente. O dente do zíper está para baixo. E eu vou colocar a parte de dentro. Eu vou alfinetar. Ok? E vou passar a costura como normalmente a gente faz. Eu vou passar a costura aqui para depois rebater. Vamos lá! Vamos lá! Já tô com essa parte aqui pronta, vou ficar com esse alfinete aqui. E agora eu vou vir aqui e vou colocar outra parte. Observem que ele tem uma formatação, a gente tem que acompanhar essa formatação, ok? Então, ó, eu vou vir aqui, vou botar as costas reta com reta, tá? Aqui nas costas reta com reta. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou colocar reta com reta. Arrumem direitinho, ó, arrumei ele direitinho, lembrando que ele tem que tá reta com reta. Cuidado com essa formatação, porque ela é muito importante pro fechamento perfeito dessa peça. Vamos lá, pro fechar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Agora o que eu faço, que normalmente eu tenho essa segurança Pra não perder o material em momento nenhum Eu vou passar uma costura em volta dele todo Pra poder segurar essa peça, vamos lá Costurei já em toda a volta, tá vendo? Eu vou agora refilar toda essa parte e volto já pra mostrar pra vocês Feito isso, eu já refilei toda a parte Eu vou colocar ele aqui Por quê? Porque esse bolso aqui, quando a gente abre ele Ele vai abrir olhando essa parte aqui, né? Então, já fiz essa parte Agora a parte de baixo, que vai encontrar com essa parte aqui Eu peguei um tecido externo, uma manta R2 e um tecido interno Pra unir essas duas partes aqui, ok? O que eu vou fazer? Eu vou pegar a parte do bolso e vou unir Ok? Pegar essa parte, ok? E vou unir com essa Estou unindo todas as partes Ok? Unir essa parte lateral Com essa parte daqui Eu vou vir aqui e vou fazer a mesma coisa A parte de dentro Eu vou unir também Ok? Atenção que tem que ser as costas com as costas A parte reta é as costas Aqui eu vou fazer o quê? Pegar as costas e unir com as costas E vou fazer do outro lado e embaixo também Então, olha Eu tenho essas partes laterais e fundo já unidas O que eu vou fazer? Vou unir só a parte das costas Com a parte das costas E o que eu vou fazer? Feito isso, o que que eu venho fazer aqui? Eu vou botar pra cá, vamos botar na posição certa, ok? A gente poder colocar o mínimo possível de viés nessa peça. Então, aqui, ó, eu vou fazer o que? Eu vou passar uma costura nele em toda a volta. Eu vou só alfinetar, no caso aqui eu vou botar o clipse, pra segurar. Ok? Eu aqui só vou passar uma costura em toda a volta dele. E aí E aí Música Feito isso, nós vamos passar uma tesoura só para refilar e essa parte daqui já está pronta. Vamos lá. Está com as partes laterais já montadas, ok? Então essas partes já estão prontas. Agora a gente vai passar para a parte principal que vai encaixar aqui. Nós já temos aqui a tampa, eu tenho um tecido interno, um tecido externo e uma manta. A manta já está passada e costurada em volta nesse tecido. Vocês vão ver lá no molde sempre a metade dessas peças e ele vai ter esse encaixe aqui. É a tampa de fechamento. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui é a alça, ok? Eu tenho um tecido e mais uma alça, ok? Eu tenho para fechamento uma meia lua e um mosquetão. E eu tenho duas tiras. Vamos começar produzindo essa peça aqui. Eu vou dobrar ao meio. Vou passar uma costura bem na divisão, não na dobra, no lado que está aberto. E vou virar para encaixar essa parte aqui dentro. Vamos lá! Vamos lá! Música Feito isso, já estamos com essa parte aqui da alça pronta. Vamos fazer essa parte aqui. Só dobrar o meio e costurar. Duas partes. Música Feito isso, eu vou dobrar aqui, vou botar ele no meio. E vou dobrar ele mais uma vez, para ficar bem forte, tá? Vou passar uma costura em toda a volta. Vamos lá. Música 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 Ó, os dois estão prontos. Agora nós vamos pegar essa parte interna pra colocar os bolsos. Nessa parte interna. Vamos primeiro preparar os bolsos. Agora pra montar esse bolso, eu preciso dos bolsos, né? Que são vários. Eu preciso de plástico cristal. Eu vou fazer um debrum. Vou dobrar ele ao meio. E vou encaixar ele aqui. Antes de encaixar no zíper. Então é só pegar e costurar. As sobras. E vou colocar o zíper nessa parte. Vou alfinetar. Dobrando ele aqui, ó. Eu vou alfinetar. Ok? Agora eu vou passar uma costura. Pra fazer o acabamento. Esse processo, eu vou repetir ele. Nos três bolsos que eu tenho para tampa. E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 de lateral, tá? Eu vou ver se eu consigo fazer sem precisar colocar clips. Escorrega a mão muito. Vou botar o clips aqui embaixo e aqui também. Vamos ver se a gente não precisa, vamos fazer devagar, pra ver se não precisa colocar, tá? Vamos lá! Tchau, tchau! Já costurei aqui em volta, ok? Agora eu vou tirar essa parte aqui pra me facilitar e depois eu recoloco, tá? Vou soltar o zíper pra facilitar fazer a parte da frente, ok? Então aqui, ó, eu vou pegar, eu vou colocar o dente pra baixo, ok? E eu vou aplicar esse forro aqui em cima. Ele tá assim, ok? Eu vou passar uma costura aqui nessa parte. Tchau, tchau! Olha como é que vai ficar, tá vendo? Como é que vai ficar? Eu vou virar. Ele vai ficar assim, a gente vai vir e vai rebater. Ficou assim, ó, tá vendo? Eu agora preciso colocar essa parte aqui. Eu vou vir aqui, ó, vou fazer uns piques nele todo em volta, tá? Pra poder virar e costurar na peça principal. Depois de fazer toda essa parte, a gente vai colocar ela bem aqui no centro. Então a gente vai centralizar nessa parte arcada, que é a parte da frente. Tem essa parte arcada? Você vai pegar ele, vai dobrar o meio, marcou. Você vai pegar o bolso, vai dobrar o meio, vai marcar. O meio tá aqui, ok? Meio com meio. E vai virar toda essa parte aqui, ó, pra dentro. Virou pra dentro? Você já vai pegar o alfinete e vai prender toda essa parte em volta. Ok? Confere pra ver se ele, essa parte do zíper aqui tá ficando pra dentro, tá? Pra que não fique nada pra fora. Então essa parte aqui tem que ficar toda para dentro. Então você vai alfinetando, jogando pra dentro e alfinetando. Você vai passar uma costura bem rente ao zíper. Que é pra prender ele na peça. Ok? Feito isso nessa parte, ok? A gente vai passar uma costura bem rente aqui pra prender essa parte com o transparente aqui. Vamos lá. A gente vai passar uma costura bem rente. Feito isso, ok? Costurei aqui, ó, toda essa parte. Agora eu vou vir colocando esse bolsinho aqui, ok? Só botar o zíper. Se você não sabe colocar o zíper, o cursor nesse zíper, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo como colocar o cursor no zíper, ok? E é só encaixar. Já coloquei, ó, aqui certinho. E eu vou subir esse bolso, tá? Essa parte do bolso, ela já tá feita. E o que que eu fiz? Pra me facilitar. Eu comecei colocando o zíper bem aqui, rente ao espaço que eu tenho, pra depois eu não ter problema na hora de montar ele e ficar torto, tá? Então, essa é a parte mais importante. Agora eu venho... Eu vou prender todo o zíper, tá? Eu venho fazendo a colocação dessa peça aqui. Ela tá no centro, ok? Bem no centro. Ó, agora é só encaixar no bolso. Vocês vão encaixar essa peça aqui, que é a peça que tem a meia lua, antes de costurar o resto, tá? Então, vamos passar uma costura aqui, pra fixar ele e vamos nessa. O bolso já tá, ó, colocado. Tá? Ele vai abrir totalmente. Viram? Aqui tem um bolsinho, tá? Eu vou colocar essa parte de trás encaixada aqui. Certo? Eu vou encaixar ela e vou costurar. Essa parte aqui ficou assim, ok? Eu vou tá fazendo a mesma coisa nessa parte aqui de trás, tá? Ok? Eu preciso fazer o quê? Eu vou colocar frente com frente. Aqui a minha parte da frente tá emendada, porque eu não tinha tecido suficiente, mas aí, como eu tô fazendo um projeto piloto, eu tô emendando essa parte. Eu gosto muito desse tecido e eu achei que ia ficar muito legal com essa criação, tá? Então, ó, se vocês quiserem emendar, é a parte de dentro, não vejo nenhum problema, tá? Agora é só passar uma costura aqui nessa parte curva, tá? Não esqueçam de alfinetar pra não sair do lugar. E aí Eu passei a costura em toda essa volta. E aqui, ok? Lembrando que sempre quando eu faço uma curva muito intensa, eu venho com a tesoura de picotar. Vou fazer esse movimento dela, pra poder quebrar essa intensidade do movimento da curva, tá? Ó. E é como se fosse fazendo um picote mesmo, e a gente vai diminuir a tensão do tecido. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bom, já alfinetei todo ele. Eu vou rebater a costura aqui, em volta, ok? E aí, a gente vai dar andamento. Vamos rebater? Bora lá. Bom, já alfinetei todo ele. a volta nós vamos passar em toda a volta Ok vamos passar em toda a volta bom aqui já finalizamos eu marquei 10 centímetros da borda para cá para eu poder colocar essa parte aqui ok então eu vou virar vou começar fazendo a alça tá fez as marcações que estão no molde Ok e aí eu vou passar uma costura para fixar ela na minha peça já com a alça colocada ok vamos fechar colocando a parte do bolso na tampa é só passar a costura em toda a volta e vou deixar essa parte de baixo um pedaço aberto ficou assim eu deixei esse pedaço aqui aqui para dentro eu vou virar bom aqui nós vamos passar uma costura em volta lembrando que essas costuras aqui elas prendem e separam os bolsos depois é só passar a costura em volta para rebater tá só isso e fechar essa parte aqui de baixo vamos lá nessa marcação então vamos colocar essa aqui de baixo então vamos colocar essa aqui de baixo e centralizar eu vou passar uma costura aqui ok só para segurar a tampa verificando sempre as laterais para ver se ela tá ok e eu vou passar uma costura aqui ok só para segurar a tampa e vamos lá vamos lá vamos 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 essa parte aqui vai encontrar tá agora a gente vai virar eu tenho um bolso interno que é esse bolso que vai vir aqui tá esse bolso vai vir aqui é um bolso só que que eu vou fazer eu vou costurar ele aqui em cima frente com frente só vou costurar aqui em cima passar a costura aqui para rebatir e aí e aí e aí e aí Ó, eu pego essa parte aqui de baixo, de trás e de baixo, ó, parte de trás e de baixo e vou unir. Ó, o bolso foi aqui, tá? Agora a gente vai montar essa peça. Com essa aba que a gente já fez, ok? Tem um cuidado, ó, com essa peça aqui, coloquem assim e assim pra dentro, pra que ela não pegue aqui, ok? Então aqui, ó, essa é a parte das costas. Essa parte reta com essa parte aqui. Então eu vou centralizar. Centralizei aqui. Tá? Eu dei um pique aqui e um pique aqui. Parte das costas com a parte das costas, ok? Então aqui, eu vou centralizar também. Ó, juntou, centralizou. Você faz a marcação aqui. Aqui e aqui é só alfinetar. Vai alfinetar ele todinho e volta. Bora lá. Pronto. 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 nequim. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto